Os dois tão panguando aí né, hein? Lavar lá, ó lá, ó lá Cara, acabou de lavar Acabou de lavar o que? Ajuda caralho Água, faz alguma coisa Ah, cês tão foda né Limpa, limpa O que é morrer não é doença né, velho? Ó o Luquim Mal, mal As meninas Só vinha era se fazer também Ajudar ninguém quer Né? Tu que não tá ajudando? Com algum ciúme lá Se vir o frio que o Júlio tá esperando Eu vou te contar, né? De moletom e jaqueta Arruma essa touca, Beto Aí Ficou sabão aqui, ó Daí mancha a roda Não, 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 não Nossa, água gelada, já pensou? Aí, ó Temos ruim na doença Ó, como é que é teu nome? É o galerinha? Lá, tá aí Tá aí Como? Tá aí 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 Eu vou lá dentro do Scania agora Lá Do azul, né? Hã? Posso ir lá? Não, Scania hoje não tem vídeo Não tem vídeo? Posso ir lá filmar por dentro? Tá muito sujo Posso ir lá filmar a interna? Filmar a interna lá, cara Ah, tu é foda, né, Beto? Todo mundo envolvido O Felipe é o que tá mais encarnado O Luquinha O Felipe não tá fazendo nada Nem o outro Os dois Tão vadiando O único que tá fazendo Qual é o Luquinha? O Júlio quer fazer alguma coisa Bora, bora Carregar Meu Deus Sextou Ai, por favor Friozinho Mas tu vai chover Só que faltava A seis horas da manhã E uma sexta-feira é foda Tô indo lá no No Como é que é? Tava de vai Carregar Eu e o Maurício A gente lavemos todos os caminhões ali Agora tá dando uns pinguinhos Ai, meu Deus Só o que faltava Agora Ô, meu Deus Toma a dois já Depois Vai lá Pega Essa é a Transforma Tau Não passou Pau no cu Eee Eee Não começa a chover Olha Olha só o fono Como é que tá o nível assim de quem lavou o caminhão antes assim pra carregar e choveu agora Beleza Não dá nada, depois nós lava né, não tem preguiça Vai pra direita aqui que já tá trancada Tu é doido Que legal Nem chovendo não tá, tá só o asfalto moiado E bem moiado Que coisa não É de desanimar É de desanimar É de desanimar O caralho Pegou um soco no celular MDM é show né pai, é os guri, não tem, não tem o que fazer Aqui é Maí, na espera do carregamento, eu e o Maurício, o Maurício já tá lá na fila, ai por favor Já era pra nós estar carregando, mas nós chegamos aqui, daí fomos lá tomar café Daí eles chamaram o outro pra carregar, outros não, queria carregar um monte dele Agora mudou a batata, aí carregar nóis de novo O tiozinho, o que é que o tiozinho tá procurando O que ele tá querendo tio, o Maurício lá Bem noiado, bem noiado, ó a noia Vamos bafar mesmo Vamos ver se ele vai vir Olha aqui, tiozinho Carro de ponta meu patrão, tinha que ver se não trabalha né, é, olha aqui, olha aqui Não vai ela né, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Acho que o Tato vando bem, olha lá. Olha os gurinha, aí ó, instalei a fitinha de LED ali, barrinha de LED com uns patinhos ali ó. Vamos ver como é que vai ficar de noite. Não dá zoom, não dá zoom. É os gurinha, chapeuzinho de catarouma. Vai me enlouquecer. Vai ser lindo, é lindo ou não vai? É o pneu, vai. Vamos lá.